Bom dia, bom dia pessoal, mais uma vez eu estou aqui na feira de Humari Humari de Bom Jardim Pernambuco, hoje é 14 do 7 ano de 2024 Diz que é novo, que é novo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações Desde já eu vou começar lá, vou mandar uns abraços aí, do longo do vídeo aí eu vou mandando mais abraços aí Maurício, Elisângela, Elton, Max, Maria, Júlia, Irineu Da Vila Esperança, Cubatão, São Paulo aí Josué do Cabo Santo Agostinho e Família Os Armadores da Nipan, em Cubatão Manuel Cantor Israel, Romeu, José, Ramos, Guarino Júnior, Edson Lá de Cubatão, Zé Newton E toda a família, ele não falou de onde é não, do longo do vídeo aí eu vou mandar mais uns abraços aí Vamos girando aí logo na feira aí Depois eu vou mandar mais uns abraços aí Vamos lá, começando aqui, ó Olha os abacaxi aí, ó Abacaxi tá quanto, amigo? 3 por 5 e abacaxi na 2 3 por 5 Aí, ó, abacaxi, ó 3 abacaxis E o queijo, e o queijo Agora é R$ 27,00 Agora é R$ 27,00 Vai chegar a R$ 22,00 Vai chegar a R$ 22,00 não Vai chegar a R$ 25,00, R$ 24,00 por aí Se Deus quiser É o tempo, é o tempo É da onde aí, Elisângela? Da do Paraíba Da da Paraíba aí, ó Domingão aí Friinho, pessoal Tá nobrado aí, ó Pra chover aí, ó E vamos girando aí, ó A tilápia aí A tilápia dá quanto, amigo? Tem um de 12 aqui E tem um aqui de 10, viu? E tem a salvinha de R$ 15,00 De R$ 15,00 aí, ó Vamos dar entrada aqui na P90 aqui, ó Olha o doce de mamão Olha o doce de mamão Tomate hoje aqui é R$ 1,00 Tomate R$ 1,00 Tomate R$ 1,00 Tomate aqui só paga R$ 1,00 Tomate R$ 1,00 Aê, rapaz, e aí tomate R$ 1,00 Andando pelo sítio, é só alegria R$ 1,00 Um quilo Ah, Rafael R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 Um quilo na tomate O homem doidou Rafael, Rafael doidou aí R$ 1,00 Vamos aproveitar Agora baixou Tava 10 conto R$ 1,00 Agora Tá na hora de fazer uma salada aí Um cachorro quente Tomate R$ 1,00 Chega a ver o que é barato Tomate aqui é R$ 1,00 Tomate R$ 1,00 Tomate R$ 1,00 Tomate aqui é R$ 1,00 Vamos dar um abraço também para o Marquinho de Jundia aí Olha o feijão de verde aí Dá quanto? R$ 15,00 R$ 15,00 Quilo, quilo assim R$ 15,00 Mariano, Vânio, Zé De Cubatão, São Paulo Zé Carlos de Cubatão, São Paulo aí Vamos girando aí Vamos mostrando aí a feira para vocês aí Paulo Galdino de São Paulo Um abraço aí para vocês, meu amigo Vamos girando aí Domingo o senhor guarda duas Aí é Branca Porto Vamos girando aí O cara está na negociando aí as galinhas Vamos girando aí Aí é Zé do Cajú Zé do Cajú Mas hoje não está vendendo Cajú não É Zé do Cajú Mas está sem Cajú Só amanhã Só amanhã Em João Alfredo Maracujá do Bom Mamão 3 por 5 2 por 5 100 reais o quilo Aquele dia Morando de 12 reais aí Vamos girando aí na feira Mostrando aí Doze e quanto de cimento aí Goiaba Vocês conta aí Bom dia, bom dia Tá de quanto meu amigo 5 reais banana 5 pontos a banana E o cará O cará é 7 Tudo de natureza É tudo da região mesmo É O limão é 2 O couve é 3 O couve é 3 aí Vamos O limão é 20 O limão é 20 É o inteiro, né? Aí ó 20 pontos aí O inteiro Manda um abraço também Para João e sua esposa José José Nilda Seu pai Valdemar Sua mãe Cleusa Sua irmã Elisângela E sua cunhada Terezinha E seu E seu filho Acho que deve ser o filho De Terezinha lá O João lá em São Paulo Que são lá de Ipujuca Aí ó Só que se o cara for pensar Eu tava no dia Bandeia, bandeia E essa franga de peru aí 70 reais 70 contas aí ó Tem uma galinha gordinha aí Parte de 70 reais É assim ó 70 contas Dá quantos quilos uma bicha dessa? Uma faca é de uns 4 quilos 3,5 para 4 Agora é assim ó 3,5 para 4 Só essa é a minha É É Aí Aí Ahorabó 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 Tudo isso que vamos girando aí Aí Ainda tem jaca aqui ainda Aparecendo jaca ainda na feira Manda um abraço também pra Bira E sua irmã Simone Lá em Tauçante e João Alfredo aí Zé Carlos de Cubatão Ivani Marcos de São Vicente São Paulo Também Nego Lá em Em Santos, São Paulo aí ó A promoção do milho aí De um real aí Olha o tamanho da espiga aí ó Um real aí é um real a unidade A mão é 50 A unidade é um real A mão pessoal que não sabe A mão pessoal que não sabe Essa coisa me espiga É 4 real 4 Ela é a guarda com o que? Ela é a guarda com água de coco Tem mineral Tem de coca agora Agora é de coco É E tem dinheiro muito pra 4 real Coisa boa Vim Mas Vem 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 7 real 7 contra uma melancia aí ó Se chorar Ainda cai um pouquinho Ainda cai um pouquinho aí ó É 4 real 10 real Vem Vamos virando aí ó Sentando o dedo com o joinha aí pessoal Dá um abraço também pra Pessoal aí de João Freito lá de São Paulo Almi do canal A Delectorismo Vem 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 Se for pra filmar os turnos aqui O celular vai caber a filmagem não Ó o queijo O queijo Tá quanto quilo aí? Quanto quilo? Queijo É Tem todo preço Vamos virando aí ó Dar uma passada ali Neto do povo Ó o Caruaru aí ó Caruaru tá triste Caruaru vai embora Caruaru vai embora Corta pra mim Hoje só paga a bolsa A mercadoria vai ligar Corta pra mim Caruaru vai embora Corta pra mim Meu filho E a goiaba Caruaru? E a goiaba? Não meu filho Araçá do grande Correal e 10 centavos Corta pra mim Caruaru vai embora É araçá meu filho Corta pra mim Hoje só paga a bolsa Ó rapaz É araçá do gente A banana Do Recife É do Recife Ela vem vindo da mãe dela Tá certo Aqui no Marinho É um paparazzo Tá no Marinho É Aí filmando A celebridade É Vou mostrar na feira livre Por favor No Youtube Eu nunca consigo É Aí a barraca Neto do Pouco Neto do Pouco Neto do Pouco Neto do Pouco Neto ali não açouco Vou dar uma passada lá E a feira ontem do Bojadinho prestou? Bojadinho ontem Ia põe Feira lá só Deu já 15 dias agora Só no outro sábado Por quê? É toda na quarta Por quê? Ela tá indo A sábado agora aqui Não dá uma passada aqui Não Aí o mercado de casa Aí Só Bom dia Bom dia Bom dia A partir de quanto aí? A partir de 20 reais A partir de 20 reais Cadê Neto do Pouco Tá pra ir não? O Neto do Pouco Acabou tá ali na Na bodega dele É O Neto do Pouco Acabou aí Vamos girando aí Vamos botando aí a feira Minha mãe Minha mãe é outra em João Alfredo Pessoal Vamos dar um abraço também Lá pra João Alfredo Pessoal lá Lá pro Ciclo Serra Verde Aí pra todo mundo lá Surubim Dá uma passada ali O Neto do Pouco ali A pinga ali Olha o Neto do Pouco aí Olha o Prato da Criança Olha o Prato da Criança aqui Olha o Prato da Criança aqui Você vai lá na feira dos camaradas Já foi já? Já Já fui É boa lá O Prato da Criança aqui tem uma coisa Olha A produção ali A produção Olha o Neto do Pouco aí Olha o Neto Tudo é do Neto aí É Neto Foi tudo Neto É o Carmo do Pouco Esperando um cafezinho Cafezinho com os cunhos Antigamente era cacau Vai vir aqui agora Isso aqui é pra abrir o apetite Olha Só pra abrir o apetite Agora dá uma passada Mas é o segundo tempo Olha a mão de vaca Com o miúdo E tudo e tudo aí Valeu, obrigado O teu amigo mandou dar uma passada aqui Só de O Batão Olha É isso aí Arrocha o nó Vamos dar uma passada ali na barraca de novo A turma lá de Pujuca também Sempre tá assistindo aí os vídeos aí Novo tava tomando um café ali A barraca do bebê Bebe aí, né? Bom dia Veni isso E aí Começou a jogar uma garonha aí, pessoal Tá encerrada no vídeo aí E até amanhã